Baby Buzz Enciclopédia dos Animais Com qual animal você quer brincar? Olá amiguinhos! Nós voltamos de novo! O papai Wagner E eu! E o Antônio! E eu! Nós vamos para a fazendinha porque tem muitas aventuras na fazendinha ainda para a gente jogar. Se você está gostando dos nossos vídeos do game do Baby Buzz, já deixa o like e se inscreve no canal. É verdade! Vai na vaquinha Antônio! Bora para a fazendinha amiguinhos? Hoje o Antônio quer jogar com o patinho. Vamos no patinho na lagoa! Olha os patinhos! O que é isso que os patinhos estão comendo Antônio? Minhoca! Minhoca? Sim! E eles estão gostando? Sim! Hum! O patinho gosta de minhoca! Mais! Sim! Que os patinhos malandrinhos! Uou! Está faltando algum comer! Olha! Que os patinhos guloso! Ó! Agora eles vão nadar? Sim! Ó! Pulou na água! Ih! Quer que dá banho nele! Olha lá! Sim! Que ele tem! É mesmo! É! Olha só! Cadê o pato? Ah! Ah! O pato aí! Hum! Será que vai vir mais um patinho? Para você dar banho nele? Então vai lá! Esfrega o patinho Antônio! Quã! 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 Uó! Esse aí saiu até batendo na asinha! Enxaga o patinho! Esfrega! Esfrega! Esfrega o patinho Antônio! Isso! Muito bem rapaz! Olha! Ó! Enfiou a cabeça para debaixo da água! Tem mais patinho? Olha! Tem mais um! Uau! Muitos patinhos, né? Quantos patinhos são? Você sabe? Um, dois, três! Três? Eu acho que tem mais um! Eu acho que são quatro patinhos! Hum! Ah! Agora encosta no patinho! Oh! Botou um ovo! Ah! Então é uma pata! Porque o pato macho não bota ovo! É só a pata fêmea! Né? É! São patinhas então! Quã! 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 Como é que o patinho faz Antônio? Quã! 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 Ah lá! Encosta no ovinho! Isso! Olha! Nasceu um patinho! Olha o filho! Que gracinha! Parece um pintinho! É verdade! Mas é patinho! Coloca eles aí na bandejinha! Olha! Que lindos! Amarelinhos! Sempre com real! Coloca a coroinha no patinho, filho! Eu sou uma caneca! Uma caneca? Oh! Você colocou eles dentro da caneca? Sim! Olha! Patinho de coroa! E cachecol! Nossa! Que lindo! Oh! Tá vendendo os patinhos? Quem será que vai comprar? O coelhinho? O coelhinho, o momô! Lá vem a moedinha! Quantas moedinhas ele vai te dar? Três moedinhas! Três moedinhas! Isso mesmo! É isso aí, amiguinhos! Vocês gostaram da nossa aventura na fazenda com o Baby Buzz? A aventura dos patinhos? Sim! Você gostou, Antônio? Sim! Eu também gostei! Então, se vocês gostaram, deixa o like e se inscreve no nosso canal! E até as próximas aventuras! Não perca! Um beijão no coração de todos vocês e... Até os... Mais próximos vídeos! Próximos vídeos! Tchau! Tchau! Tchau!